esta é a primeira parte você vai fazer a pestana na quinta casa uma duas três quatro cinco observa que as quintas e sextas cordas vão ficar soltas então você colocar ela na primeira segunda terceira e quarta retinha você tem que deixar ela quanto mais reta que possível aí o dedo dois aqui e o dedo três aqui então que você vai fazer essa é a posição dedinho por enquanto ainda não depois você colocou aqui você observa que esse terceiro dedo ele está dobrado ele não está reto está dobrado então é isso aqui o único que é reto é o primeiro o 2 a ponta do dedo e o 3 a ponta do dedo feito isso na mão direita você vai colocar o arpejo do polegar da quarta corda para baixo a p e m a repetindo e m a tá feito isso você vai tirar esse terceiro dedo aqui vai colocar aqui embaixo e deixar esse dois aqui feito isso você vai colocar a mão direita no arpejo o polegar e o anelar junto vai puxar juntos ó aí o médio indicador ó então é isso aqui ó polegar anelar médio indicador e anelar certo depois você vai tirar esse dedo aqui e vai vir com o dedinho aqui ó e vai fazer o mesmo arpejo o polegar anelar juntos médio indicador e anelar ó juntos médio indicador e anelar tá então vou repetir a primeira parte ó depois mudou a posição o dedinho só primeiramente essas três essas três sequências de acordes aqui para você tá ok bom estudo e até a próxima e aí